Circular parou no ponto e de repente na hora que saiu, o senhor acabou se descontrolando, bateu na lateral da circular e caiu embaixo do rodado traseiro, meu Deus. Ela foi a socorrida com vida, mas não resistiu e acabou falecendo. Veja a reportagem. O acidente envolveu um ônibus do transporte coletivo de Maringá e vitimou Antônio Carlos Rodrigues, que morreu após ser atingido pelo veículo. O atropelamento aconteceu no conjunto Borba Gato. De acordo com testemunhas, a vítima se aproximou do ônibus quando o coletivo parou em um ponto, na Rua das Tipuanas. O homem foi até a lateral do veículo e acabou atingido pelas rodas. Senhor Pedro era um dos passageiros. Ele descia do ônibus quando o acidente aconteceu. A gente estava saindo do ônibus, descia, e tinha uma mocinha do lado e ele saiu trombando assim, coitado. Ele saiu cambaleando, ainda a moça ficou olhando. A hora que eu virei assim, ele correu do lado do ônibus ali e o ônibus estava saindo devagarinho. Do jeito que ele saiu, ele trombou do lateral e rodou o pior. Ele rodou o pior e caiu. Do jeito que ele caiu, a moça falou, nossa, vai passar em cima. Ele caiu e caiu. A sorte dele é que ele caiu com o corpo para cá e as pernas ficou. Aí o ônibus passou a rodar do traseiro, passou em cima, mais ou menos, de comprido. Além do senhor Pedro, o ônibus era ocupado por outros 30 passageiros. A vítima tinha 54 anos. Chegou a ser socorrida pelo SAMU. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser entubada ainda no local, no interior da ambulância. O homem foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e entrou em óbito. Após o atropelamento, um representante da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção esteve no local e acompanhou o atendimento à vítima. Tá aí, o acidente chamou a atenção. A vítima, eu não sei se não estava muito normal, se desquilibrou, bateu na lateral ali, principalmente onde fica a porta do meio, e caiu com as pernas embaixo do rodado e realmente chamou a atenção. Ele foi até socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e acabou falecendo. Meu pai do céu.